A minha casa é assim. Tem o esquisitão. A romântica. Minha mãe, que vive no trabalho ou na cozinha. Meu pai, que eu acho que ainda mora aqui. E a rosa, que não é da família, mas é como se fosse. De manhã, já viu. É aquela correria. De tarde, meus avós vêm para comer pão de queijo. E de noite, a gente sempre dá um jeito de ficar todo mundo um tempinho junto. Na minha casa, é assim. Bem, é mais ou menos assim. TV Integração. A TV que você vive com sua família.